Feliz dia da mulher! 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 Música Eita, com razão! Clube Cássia e Festa, todo sábado, tem esse show de rota externa pra vocês! Música Música Simbora Paulo Curri! Esse poder federal, líder de audiência, da Corte FM de Caracolus! Música Quem sabe faz ao vivo! É a Luz Irene e a Raio do Cavaquinho! Música São 50 anos de história! É show! É top! É a Luz Irene! Ao vivo! Faltando o Cavaquinho nas costas! Quem tá gostando? Quem tá gostando? Uma salva de formas! Música 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 Jogicur é o federal, é o federal do forró Em Crateus não tem outro, Jogicur é o melhor Jogicur é o melhor É o federal, é o federal do forró Em Crateus não tem outro, Jogicur é o melhor Em Crateus tem o forró de primeira Na terceira idade você vai se apaixonar Convide seu amigo, sua amiga e vá pra lá Esse é o melhor forró azul do Ceará No clube que a se pesca, o melhor da região O Sagem do Bezerra dando apoio pro povão É Luzirene do Cavaquinho E minha filha Andréia A estrelinha dos teclados Pra ninguém ficar parado Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma